Dani, Davi Céu, Diego Henrique, Gabriele Borde, Zezel, João Paulo, Júlia Calorim, Tauã Matheus, Maria Eduarda, Pedro Henrique, Rebeca Tainá, Sara Costa, Yassim, agora os formantes do quinto ano, Vibrando! Alunos do quinto ano, Aloy Cristo, Ana Caroline, Pedro Bárbara Samira, Esperança Messias, Emily Caroline, Franciele Silva, Iris Beatriz, Isabel de Semara, Isadora Rodrigues, Jefferson de Santos, Maria Gisele e Vitória do Nascimento, soltam o som de pés! Aplausos! 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 Aplausos 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 Obrigado.